Oi e aí pessoal tudo bem tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje né tamo aqui como vocês viram aqui na construção da ponte aí ó tamo aqui ó construindo a ponte tamo fazendo aqui os negócios a outra ponte né já finalizamos tamo aqui ó com as máquinas tá ele é a moto a moto da prefeitura aí ó aqui nós já fazemos as plaquinhas ficou meio estranho aqui né era para ficar negócio é tipo uma ponte assim ó aí é que ficou a ponte a outra ponte vai ficar desse esquema assim ó e aí eu vou colocar uma cerca bem assim para não cair e aqui que nós tava passando para levar a terra desse lado aqui ó tá aqui o tanque tá aqui o subflorador tá ali outra plaquinha né igual aquela da frente a terraplanagem eu coloquei o carrinho aqui e isso aqui para as galinhas não bagunçar logo logo já estamos cimentando né aí ó aqui nós já passamos já passamos o motonevalador tá aqui a ponte nós vamos jogar mais uma mão de terra aqui nós já jogamos duas caçambas né aí ó tá aqui a ponte tá aqui o fernet que tem oito né tô aqui com as grades por causa que pegou fogo aqui ontem ele estava gradeando aqui né não é só gradeando para ver se não não tem mais brasa para não pegar fogo né mas logo logo também nós que a gente finalizar isso aqui né já vamos tá eita já mostrou novidade nova hein aí ó para quem viu no post olhei o brutão novo da fazenda o 1618 pesada tá aqui 048 né que é a minha unidade de um grupo que logo logo vocês já vão saber qual o lameirão aí do bruto e também é muito raro de achar esses caminhões tá pesada aí ó aí eu modifiquei ele fizemos as qualificações qualificações né que vocês já estão acostumados aqui no canal então vamos tá lá pegando terra né até esqueci o que eu tava falando mas vamos lá tá pegando a terra daqui outra roda dele daqui outra roda caso se der alguma coisa de ruim já estamos com outra roda aí vamos tá lá pegando o brutão tá aí o diretão ó direto do brutão do brutão vamos tá aí no ar e não tá pegando a terra aqui nós estamos saindo ó para pegar a terra aí aí eu tô entrando aqui ó rsrs e viram aqui ó è é essborne ó é é e vai entrar aqui e já sai ali ó é summar Aqui é mais ou menos assim Que nós estamos fazendo Eu peguei aqui, entre aqui Vira, vira aqui e volta E para lá Essa estradinha aqui foi muito útil Nessa hora Vamos estar aqui Pegando a bruta Aqui é a saída Que nós fez Da 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 curva de nível Vamos estar pegando aqui Caçando aí Essa aqui é grande, pesada E se Muita gente vai perguntar também Se essas rodas aqui são do huracã São, mas são aquelas do bitruque dele Que eu tirei Aí eu estou usando essas daqui Vou até fazer uma foto aqui, pesada Opa Pisei aqui em cima Vamos fazer uma foto Olha os patinhos lá atrás Olha os patos lá atrás Não está continuando aqui Opa Até chegou a sair aqui E essa caçamba Que pesada Ela é maior que a do huracã Aquelas que nós Aquele caminhão azul Que nós está aí O mercedão E também nós vamos estar fazendo uma modificação Aqui nesse caminhão Ele não... Talvez eu vou deixar ele caçando Mas logo logo ele não vai ser mais caçando Opa Encheu, hein Essa aqui vai cheia Olha a altura Então está Indo lá, né Descarregando Vamos lá Tem um看到 Depois eu vou deixarnei Poça Vamos ao quarto Então eu vou deixar E a voz E a voz Até hoje e aí eu vou voltar virando aqui o o bruto e 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 caiu um pouquinho de terra lá no rio mas tá de boa e aí ó o brutão aí e 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 aí aí e 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 aí Tchau. Tchau. E aí, eu vou estar colocando aqui, porque já encheu a caçamba. Não tô deixando a maca aqui. Tá chegando a sangueira aqui. Tchau. 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 Tchau.